Digno cordeiro que foi morto, santo, santo ele é Um novo cântico, ao que se assenta, sobre o trono do céu Diga ao cordeiro que foi morto, santo, santo ele é Um novo cântico, ao que se assenta, sobre o trono do céu Santo, 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 Deus todo poderoso, que era e é e há de vir Com a criação eu canto, louvores ao rei dos reis És tudo para mim e eu te adorarei Jesus Jesus Está vestido, vago o íris Sons de trovão, luz e melâmpagos Louvores, honra e glória Oh, sai o poder pra sempre Aúnico rei eternamente Santo, 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 Deus todo poderoso, que era e é e há de vir Com a criação eu canto, louvores ao rei dos reis És tudo para mim e eu te adorarei Maravilhado Estasiado Eu fico ao ouvir teu nome Jesus 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 Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de mim Corriação eu canto, louvores ao reino de Deus És tudo para mim e eu Te adorarei Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de mim Com a criação eu canto, louvores ao reino de Deus És tudo para mim e eu Te adorarei Adorarei Amém 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 Amém